A CIDADE NO BRASIL 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 E espantoscadas do mundo Ser fadista Ser um fadista de raça Em enfrentar a ameaça É uma graça que Deus nos deu Ser fadista É o destino que chora Nascido da mesma mora Em que o fadista nasceu Ser fadista É dar a mão à saudade Que anda a chorar para a cidade É ser pobre com a altivez Ser fadista É o destino que se perdoa Ora são a fé de Lisboa Ser fadista É ser português Vá-te Há uma voz que me chama Para as fielas da fama Onde o sol nunca entrou Vá-te Está a porta da vida Onde uma mulher perdida Para não chorar de canto Ser fadista Ser um fadista de raça Em enfrentar a ameaça É uma graça que Deus nos deu Ser fadista É o destino que chora Nascido da mesma mora Em que o fadista nasceu Ser fadista É dar a mão à saudade Que anda a chorar para a cidade É ser pobre com a altivez Ser fadista É o destino que se perdoa Ora são a fé de Lisboa Ser fadista É ser português Diz comigo Não tenho vergonha Bata um palco Espressem a alegria Que a eva Muito obrigado Ser fadista Ser fadista É dar a mão à saudade E anda a chorar para a cidade É ser pobre com a altivez Ser fadista É o destino que se perdoa Ora são a fé de Lisboa Ser fadista É ser português E pronto Mais um tema Que vocês vão gostar Com certeza Enquanto o Ricardo Atenua o calor Que há Na pessoa Vamos lá Estamos aqui com o fato O tradicional Precisa Vem a moraria Por viver o passado Nas ruas De moraria Não vi Palistas De infar Desde a graça Até a guia Não vi Palistas De infar Desde a graça Até a guia Um casarinho Se linha Enche o fã Em virtude Em falta Da capelinha Da senhora da saúde Em falta Da capelinha Da senhora da saúde Foi ali onde espera Cantou o fado E viveu E viveu Mas o fado Descer Morreu quando ela morreu Mas o fado Descer Morreu quando ela morreu E da velha tradição E da velha tradição E já há pouco resta hoje em dia E da velha tradição E já há pouco resta hoje em dia Esses tempos que levam Esses tempos que levam Não faltam Na moraria Esses tempos que levam Não faltam Na moraria Graças a Deus E já há pouco resta hoje em dia Não faltam Já há pouco resta hoje em dia